Música Do lado esquerdo, já fez a medida, não há impedimento, entrou na área, no cruzamento Dioguinho faz o giro da perna direita GOOOOOOOL É Azulino, é do Clube do Remo Dioguinho fecha aí a vibração Com 4 minutos é festa no torcedor Azulino em todo o Pará e todo o Brasil Na bola fica do lado esquerdo, chegando na cobertura, chega bem O batido, ainda existe esse joguinho, começando o caminho Ele é sempre no lugar, tentando o força do jogo Essa revista, vai fazer a medida do lado esquerdo, não há impedimento Meu Remo chegando, querendo o segundo gol, o batalho, a bola vai passando GOOOOOOOL Meu Remo, novamente pelo lado esquerdo, a tentativa do Renan Goni, a bola sobrou a finalização GOOOOOOOL 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 E da finalização, chute GOOOOOOOL 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 Amém. 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 Se fizer, acabou. Se fizer, o que não é finalista. Autoriza o mato. Venha, leve no pé direito. Corre o pé direito. Estou. Olha só que momento perigoso Júri com a cobrança No segundo para O segundo para o Guilherme 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 O segundo para o Guilherme